Galera, bem-vindo aí ao nosso canal, boa tarde a todos. Chegamos à barreira de 18 mil inscritos, muito obrigado. E hoje é um vídeo pra gente mostrar um pouco dos erros e pensar num futuro. Hoje o Botafogo com o Paulo Autuori joga de uma maneira muito estranha. Esperar o adversário pra buscar o contra-ataque, isso daí não é uma tática de um time grande. Por que você pede tanto o Rogério Senna, Diego? Por que você acha que o Rogério Senna é o técnico ideal? Porque se você olha o time do Rogério Senna, ele busca muito o jogo. Hoje o Botafogo não teve um grande jogo que foi assim de buscar jogo. Então o Botafogo não consegue ter essa evolução. Claro que quando a vitória acontece, até a gente fica um pouco naquela situação de criticar. Porque ela fala, pô, o cara venceu e o cara não tá criticando. Então quando vem a derrota, serve pra também jogar o que eu penso. Não dá pra você enfrentar o Paraná e jogar na retranca esperando o contra-ataque. Isso é totalmente inadmissível. Não dá pra enfrentar o Internacional, sabendo que a zaga do Inter é diferente do que da zaga do Atlético Mineiro, e tentar buscar o contra-ataque. Você já tá eliminando... Você já tá eliminando três pontos. Por que? Pode vencer? Pode. O futebol te proporciona isso. Mas não é a realidade. Ou não dá pra enfrentar o Curitiba na próxima rodada e esperar. Achar que o Curitiba vai vir e o Botafogo vai... Pode vencer. E o Paulo Tuoli vai morrer com isso. Com esse esquema tático, com essa maneira de pensar. Ele tá determinado a que essa é a estratégia ideal pra todas as partidas. Cara, você vai enfrentar um Atlético Mineiro, um Inter, um Flamengo e um Palmeiras. Hoje, tá equilibrado. Hoje, não tem nenhum bicho papão. Joga. Tá com a posse de bola? Ataque. Não tá com a posse de bola? Defende. Por isso que eu peço aqui ao Paulo Tuoli pra rever seus conceitos. Então, quando eu sempre bato nessa tecla, que o Rogério Semi é o técnico ideal, é nisso. A gente não pode ficar querendo enganar o torcedor. Também não sou o dono da razão. Então, vocês podem estar aí falando, pô, não, não concordo. Acho que o Paulo Tuoli tá fazendo um bom trabalho relacionado a isso. Pra mim, não tá. O time do Botafogo não mostra evolução. Me lembro o time do Barroca, ano passado, que começou avassalador, fez quase 20 pontos. Mas era bombardeado durante o jogo. Então, tipo assim, tinha posse de bola e o outro time bombardeava. Mas não era onde o Botafogo tem que chegar. Não dá pra você ter 31 chutes contra o Atlético Mineiro, 30 contra o Flamengo, 25 contra o Inter. E o Botafogo ganhar de 1 a 0. A gente não quer isso. A gente quer ver uma evolução técnica dentro de campo. Um time que consiga propor o jogo. Consiga atacar. Que seja o time depois do gol. Que tentou buscar o resultado. Que não fique só esperando o adversário. O Botafogo pode ser mais disso. O Botafogo tem mais time. O Botafogo tem bons jogadores. Então, não adianta que a gente falar que tem bons jogadores. E o Paulo Autuori rodar muito time, mexer muito time, jogar pra buscar o contra-ataque. Não vai funcionar. E a gente vai cair na realidade quando enfrentar esses grandes centros. Esses grandes times com poder aquisitivo maior. Então, é um recado pro Botafogo melhorar. E eu quero saber a opinião de vocês aí. Rogério Senni é o cara. Acho que o Paulo Autuori tá fazendo um bom trabalho. Precisa de um treinador que proponha mais o jogo. Que tenha essa situação de buscar mais o ataque. Deixe a opinião de vocês aí no comentário. Um beijo, galera. Um ótimo domingo. E até o próximo vídeo. Valeu!